Olá, aqui é o Gugu Heideiro e hoje eu vou tocar uma música com a minha amiga Isis, que é a música Cúmplices de um Resgate. Então bora tocar, Gugu. A música Cúmplices de um Resgate. 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 E no meu canal Fostando Isis, está aqui no link da descrição. Tchau, Gugu Heideiro. Tchau, pessoal. Bom, então é isso, pessoal. Foi uma grande alegria tocar essa música com a minha amiga Isis. Então é isso. Tchau, pessoal. Olá, meus amigos do canal Gugu Show. Aqui é o Gugu Gaiteiro. Primeiramente, quero agradecer a todos os que já se inscreveram aqui no canal. Então, nesse canal, nós iremos só postar vídeos de jogos. E no canal principal, Gugu Gaiteiro, não teremos mais vídeos de jogos. E no canal principal também vai sofrer diversas alterações. Então, até a próxima, pessoal!